A aparência importa? Eu sou o Didi Edu e hoje eu trago um vídeo para vocês aqui sobre um questionamento que eu sempre tenho em relação à aparência, se realmente ela importa ou não. Vocês já devem ter ouvido falar, eu mesmo, você já falou que fulano, ciclano, só vive de aparência. Por que eu trouxe esse tema hoje aqui para o canal? Eu andando aqui, navegando aqui pelo Instagram, e aí eu vi um post aqui que me chamou a atenção. Eu vou compartilhar com vocês aqui, deixar na tela, e eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse assunto, que é até que um pouco polêmico, vamos dizer, e eu entrei aqui nos comentários e vi que a galera estava colocando a sua opinião, e eu gostaria que você também colocasse a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, a respeito desse post. É o Instagram, é do Negócios Milionários, e ele fez esse post que você vai estar vendo aí na tela agora. Vamos ver aqui o que ele coloca. Ele coloca duas imagens, uma ele coloca um rapaz pobre e o outro um rapaz rico, sendo que o rapaz pobre está todo ali, vamos dizer assim, enfeitado. E o outro está mais simples e tudo mais. E essa que é a questão aqui da discussão embaixo que eu vou abrir para vocês, que as pessoas começaram a comparar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser rico e gastar muito com muitas coisas, ou ser pobre e tal. Só que o que eu entendi aqui, que não significa a parte do valor, e sim você aparentar o que você não é. Você realmente pode ter bastante dinheiro e comprar muitas coisas caras e não tem problema nenhum. Como você pode também não ter dinheiro, e se você sentir a vontade para comprar coisas caras, que te fazem feliz, também não tem problema nenhum. O problema é você querer aparentar o que você não é e não conseguir manter isso. Resumindo, você se endividar para você querer estar um patamar financeiro acima, enfim. É a famosa frase de viver de aparência. Comenta aí o que você acha disso, que eu vou abrir alguns comentários aqui e ver o que a galera está falando a respeito. O cara colocou aqui, mano, onde ele comprou esse óculos de grau de 120 reais, kkk. Aí vem outros aqui, queria entender esse conceito de pobre. Realmente, o conceito de ser rico ou pobre, às vezes vai bem além de você ter muito ou pouco dinheiro. Concordo, que também para mim não é muito esse conceito. Mas aqui, especificamente, eu acho que ele quis dizer, quem tem pouco dinheiro se endivida comprando coisas que, de repente, nem precisaria, precisaria ou realmente para aparecer. E aí vem vários outros comentários aqui. A galera, entendi a mensagem. Se trata de viver de aparência, se trata de viver o que realmente quer. Entendi aqui. Viver daquilo que você é. Você e seus resultados e não suas roupas. O que fala e que pensa e tal. Ótima reflexão. E aí vieram vários e vários comentários aí. Eu estou passando. Vocês podem ir lendo. E aí as pessoas criticando, né? O rico não precisa pagar pelo calçado, kkk. Então, assim, muita gente levou meio que uma piada e acabou se divertindo com o post. E aí você vai aqui, tipo, com pensamentos de, esse aqui, Bruno Rangel. Concordo que podemos comprar, compremos. E não ficar nos privando e ser pão duro do caramba. Ficar acumulando dinheiro, dinheiro. Se eu puder, eu compro. Mas não faço dívidas malucas. Faço o que dá. Não passo do que posso. Caixão não tem gaveta. Fica tudo aí. E aí, o que você acha desse post? Qual a sua opinião? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Compartilha com aquele amigo que normalmente conhece alguém que vive de aparência. Ou aquele amigo que vive de aparência. Vive se endividando no cartão de crédito. Para comprar coisas que realmente não são necessárias. Ou ele poderia, de repente, comprar algo mais barato, mais simples. Ou, de repente, até não comprar. Então, esse vídeo é bem simples. É o post do dia. Estou indicando esse canal, Negócios Milionários. Segue esse cara lá no Instagram. Que eles têm várias postagens maneiras. Tá bom? E deixa a sua opinião. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Beleza? E até o próximo vídeo. Muito obrigado aí por ter assistido até aqui. Valeu! E aí 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 O que é isso?